Tem uma coisa bem legal que eu vou falar, só que é segredinho, segredinho de mão beijada. Tá bom, eu vou falar já que vocês estão implorando, eu vou fazer um cupcake e vocês vão ter que achar bem legal. Se vocês quiserem ver o meu vídeo, tem que aprender a estar em cima lá. Hoje a gente vai usar massinha, essa massinha aqui, ó, bem durinha. E o que é feita essa massinha? Ela é feita de trigo, um pouquinho de... Hã? Água. Água e um pouquinho de óleo para dar cor. Só que não me deu a cor da minha. Então. Hoje a gente vai usar massinha com essa forminha aqui, ó. Tá vendo essa forminha? Eu sei fazer tudo com essa forminha, tá? Eu vou ter que amassar aqui e eu tenho um bloco que é formado pela forma. Eu amasso bem na forminha. Epa! E, ó, tá tudo amassado, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá tudo branco. Tá vendo? A gente tem essas coisinhas aqui. Ó, as coisinhas para colocar na pinha. Na... E no card cake, eu tô esquecendo, sabia? E, ó, essa bicicletinha eu vou fazer as marcas, ó. Pssiu. É que a calça. Hã? É que a calça. Tá mostrando a ponta. Tchau. Tchau.